Olá, olha o peixe, olha a Petitinga, caríssimos telespectadores da nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga, estamos aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal da Cachoeira, junto com o vereador José Luiz Bernardo, que hoje tivemos o retorno da sessão presencial, uma ação importante, a comunidade já estava clamando por isso, e graças a Deus aconteceu essa sessão presencial, e foi uma sessão maravilhosa, uma sessão raiz, um dito popular, e amanhã você vai ter detalhes, ou seja, hoje você tem detalhes no nosso programa. Mas eu vou conversar com o José Luiz, porque a Câmara de Vereadores, na última semana, escolheu os vereadores que vão formar a comissão, e o doutor José Luiz será o presidente dessa comissão para a construção da ideia dos 200 anos da nossa independência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo Paulo e ouvintes e telespectadores do sistema Olha a Petitinga. Vereador, como é que foi feita essa construção, como foi feita a escolha? Só para a gente entender dessa comissão. Nós apresentamos uma indicação de que deveria, isso em início de junho desse ano, de que deveria se formar uma comissão, porque efetivamente não é apenas uma data, é uma data cheia, são dois séculos, 200 anos de história, e que nós deveríamos, com certa antecedência, organizar esse momento que ocorrerá no dia 25 de junho do ano que vem. E os colegas, por unanimidade, acolheram a indicação e o presidente resolveu nomear, meu nome como presidente, o vereador Jóis Maia e a vereadora Angélica, em respeito até ao fato dela ser a decana, né, dentre todos nós é que tem mais tempo de vereança na Câmara. E assim nós estamos trabalhando, começamos hoje, tivemos uma reunião às 18h30, e já tomamos algumas providências, alguns encaminhamentos que devem ser tomados. Está claro que a gente deve patrocinar o lançamento de um livro, amanhã mesmo eu vou ter uma reunião com o doutor Jacó, que é o diretor da escola do Arquivo Público, junto com a equipe dele lá do Arquivo Público. Vamos agendar uma série de audiências nos próximos dias, principalmente com instituições como a Pedro Calmon, Instituto Geográfico, e eu acredito que mais breve possível a gente vai ter, assim, já confirmações de algumas providências que nós vamos tomar. O selo que nós estamos constituindo, uma profissional, para que possa, arte e design, para que possa apresentar já alguns esboços, né, que a gente possa, diante desses esboços, já definir. A logomarca dos 200 anos, a camisa, a flâmula, toda a parte visual e também a produção de um vídeo institucional falando sobre os 200 anos. Nós temos, assim, uma ideia muito ampla de como proceder à realização desses 200 anos, mas vamos fazer também, pelo menos, três audiências públicas para tratar desse tema com qualquer pessoa que queira tratar. A ideia é, de uma forma transparente, institucionalmente, de uma forma, institucionalmente, porque é a Câmara que está fazendo isso, é a Câmara que sempre fez isso, né, basta lembrar que a sessão foi na Câmara, da Câmara, em 25 de junho de 1822, e que nós apenas damos sequência a essa tradição que tanto nos gratifica, como cachoeiranos, e que representa, na realidade, o anseio da nossa sociedade pela liberdade, pela democracia, pelos avanços sociais, que desde 1822 ainda polulam nos nossos corações. Agora, vereador, a gente sabe que a prefeita também, né, junto com a Cidadã, fala-se também de que instruiu uma comissão do Poder Executivo. É permitido isso? Isso cabe dentro do processo? Olha, a Cidadã, eu não sei onde é que ela se encaixa aí. Eu realmente não consigo, porque se cada sociedade civil ou ONG quiser fazer uma atividade em homenagem ao 25 de junho, enquanto iniciativa dela, não vejo problema nenhum. O 25 de junho não é uma... Você pode, a rádio, o sistema óleo Pititinga pode fazer o homenagem? É claro, vai precisar pedir autorização da Câmara, vai pedir? Claro que não, né? É como o 2 de julho, você quer arrumar a sua casa, você quer fazer reunião, você quer fazer... faça. Agora, a organização institucional é outra coisa, porque aí tem que respeitar a estrutura, né, a própria origem do festejo cívico, que está ligada à Câmara. Bom, a prefeita quer fazer com a Câmara, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho que deve, até porque tem procedimentos aí, como o desfile, que não é dentro do ambiente da Câmara, entendeu? O desfile, a corrida da fogueira, vai precisar da Secretaria de Esporte, do Secretário de Esporte, o desfile, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, né, mas a sessão, o evento cívico que demarca todo esse espaço, esse horizonte, é na Câmara e é da Câmara. O que não quer dizer que a gente se feche em copas. Por exemplo, vamos fazer audiências públicas para tratar disso com qualquer cidadão, qualquer um, não essa primazia ou essa coisa de a cidadã, isso pode ser tratado com qualquer um, não tem por que se fechar. O que não pode é alguém ou alguma pessoa querer ser dona de uma festa que não é de ninguém, é de todos. Isso aqui realmente foge um pouco a regra. Ou alguém que não faça parte do conjunto do Poder Legislativo Municipal se plantar ou se arvorar de querer fazer paralelamente alguma coisa contrária, inclusive ao estabelecido pela própria Câmara. A pessoa tem que ter respeito a essa instituição e eu tenho certeza que a prefeita, que foi componente, o próprio Josmar faz parte dessa comissão, não vai embarcar nessa aventura, entendeu, que não deixa de ser uma aventura. Por quê? Pergunto para você, Ivanildo, para ser ouvinte, para ser telespectador. Em algum momento, ao longo desses 200 anos, salvo no ano passado, por causa da pandemia, a Câmara deixou de fazer as festividades do 25 de junho, a Prefeitura deixou de participar, eu não me lembro. E por que agora, exatamente nesse momento, 200 anos, aí aparece toda essa confusão? Parecendo até que há uma conduta relapsa, há uma conduta irresponsável da Câmara ou da Prefeitura, quando isso não é verdade. A Câmara, eu fui vereador há oito anos, não fui vereador por muito mais tempo, sempre participei das festividades do 25 de junho, desde o Sesc Centenário em 1973, salvo engano. Então, peraí, ainda, que história é essa? Agora alguém que está querendo fazer, fazer o quê? Uma coisa que sempre foi feita pela Câmara, sempre foi feita a prefeitos e mais prefeitos, perdendo de câmaras, mais perdendo de câmaras, vereadores e mais vereadores ao longo de 200 anos fazem. Aí, quando chega na festividade dos 200 anos, alguém quer dizer quem vai fazer? Não funciona assim, não é? Não é assim que a banda toca, como diriam os nossos músicos da Lira e da Minerva. Vereador, o senhor também colocou no seu discurso que iria convidar o atual presidente, Jair Bolsonaro, e vai convidar também o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O critério em relação ao convite do presidente e do ex-presidente, qual seria? Porque, se for colocar ex-presidente, o presidente está lá, está eleito, ainda exercendo até o ano de 2022, ele continua sendo o presidente do Brasil. Lula não é presidente, ou seja, pode ser candidato, mas, se for o caso de ex-presidente, não teria que ser convidado também a Dilma, o Fernando Henrique, até mesmo o Collor, não? Ivan, veja só, eu não falei isso que você está falando. Você falou uma coisa que eu não falei. Vá lá e olhe. Eu falei que serão consultados essas duas autoridades, ex-autoridade e autoridade que você se referiu, como para consultar as suas respectivas agendas. Quem convida é o presidente da Câmara. Quem delibera a matéria é o plenário da Câmara, nem o presidente, é o plenário. São sete vereadores que vão decidir essa matéria. O que eu falei e falo é consulta a agenda. Dá para você chegar para o presidente da República três meses antes e perguntar a ele se ele vai ser, se ele estaria com a agenda disponível para o dia 25 de junho de 2022 ou para o ex-presidente Lula, se ele estaria com a agenda. Nós estaremos apenas consultando. E, ademais, tem uma regrinha aí que talvez você não se recorde, para ser orador precisa ser cidadão cachoeirano. Nós teríamos também, a partir do momento que os dois digam estou disponível, nós vamos decidir a matéria aqui no plenário. Quem foi que foi o... Todos os dois disseram que sim, que estão com a agenda. A matéria vai ser decidida. Mas por que os dois seriam consultados e não os outros? A princípio, porque Lula é uma referência dos benefícios e da atuação dele enquanto presidente e da ligação histórica que ele tem com o nosso município. Né? O FRB. É. Dilma também não é? Não, peraí, eles dois. Aí os vereadores podem sugerir, Fernando Henrique Cardoso, qualquer um pode sugerir, não é prerrogativa de uma pessoa. Pode fazer um ofício, não, bote aí. Só não pode botar Getúlio Vargas, só não pode botar... Entendeu? Porque ele morreu, pô. Mas os presidentes vivos podem ser? Podem. Bom, quem faz isso? Quem tem interesse em fazer. Eu, por exemplo, vou indicar Lula. Meu candidato a orador é Lula. Mas sou eu que vou decidir, porque eu sou presidente da comissão? Não. A ideia seria a ser orador, porque para ser orador tem que ser cachoeirano, não é isso? Você não entendeu, então, o que eu disse, que tinha que otorgar o título de cidadão cachoeirano? Nenhum dos dois são. Que eu saiba, nem Lula, nem Bolsonaro. Bom, a partir do momento que haja uma resposta de qualquer dos dois, ou de ambos, afirmando que estão disponíveis, nós estamos consultando uma agenda, não é convidando. Convidar é uma coisa, consultar agenda é outra. Estou me dirigindo a eles, nós estaremos me dirigindo a eles, perguntando se ele estaria disposto, nessa data, à disposição para vir participar desse evento, 200 anos de independência da Bahia, que começa aqui em Cachoeira com 25 de junho, termina em Salvador com 2 de julho, um ano depois. Então, o Salvador ainda vai comemorar os 199 anos. Nós vamos comemorar 200 anos. Então, nós vamos consultar que a agenda está à disposição. Está à disposição, não está, a gente não vai insistir. Agora, só me responda uma coisa. Se, por acaso, eles estão à disposição, a Câmara confirma que querem a presença deles. Eles podem vir só de forma obrigatória para ser orador? Eles não podem vir como autoridade, participar da parte cívica, como autoridade de alguma coisa, sem precisar ser orador? Não poderia ser feito dessa forma? Sim, não tem nada que impeça. Mas nós não estamos tratando disso porque é aí que está. Nós estamos organizando, a comissão está organizando o evento. A comissão já se antecipa porque, efetivamente, se você tem um nome como Lula ou como Jair Bolsonaro como orador, isso tem um respaldo maior. Só que você não pode chegar para uma personalidade dessa, faltando um mês, dois, três meses, e convidar. Nós estamos convidando, convidando não, consultando com quase dez meses de antecedência. Por quê? Porque nós sabemos que essas pessoas são muito ocupadas e não vai ter uma agenda disponível para, assim, de um orador. Eu sei que não está decidido, mas eu, como cachoeirano, ficaria muito chateado por conta de ser a maior data do nosso município. Eu acho que uma honra seria para o cachoeirano, um morador que vivenciou, que com certeza construiu isso, tem isso na Câmara como um pré-requisito. E no dia do filé, no dia do maior bolo, no dia que a festa maior vinha um estrangeiro, não seria um pouco... Quem é um estrangeiro? O presidente da República ou o ex-presidente da República é estrangeiro? Com certeza, em relação à questão do município. Estou falando, tem que ser um munícipe, não é isso? Não. Tem que ser um cachoeirano. Se você otorga o título de cidadão cachoeirano, você também é cachoeirano. Por exemplo, Bolsonaro nunca vinha em cachoeira. Não, não, mas espera ainda, você tem que entender, você aí está pensando, talvez até, nós estamos pensando a mais. O pré-requisito da República é um pré-requisito da República, é uma autoridade, todos nós. Se eu posso contar... E nunca pisou em cachoeira. Entenda, você quer uma pessoa que pisa em cachoeira... Para ser cachoeirano, teria que pisar aqui. Não, não, necessariamente não. Quantas vezes, isso aí que você está falando, não procede, não. Quem foi que ganhou o título de cidadão cachoeirano que não veio em cachoeira, doutor? Não. Teve ninguém na história, não teve. Quem veio, passou, pelo menos, mas teve aqui. Sim. A Câmara não pode otorgar o título. Se a pessoa tem vindo aqui em cachoeira? Qual é o problema? Ela viria. Não seria uma forma de... Eu não sei como é que isso vai ser procedido. O que eu sei é que a partir do momento que ele anuncie que vai estar disponível a vir, nós vamos imediatamente proceder à apresentação de um projeto de indicação de que se conceda o título. Está resolvido o problema. Ô, Ivan, você quer fazer um 25 de junho de 2022 grande ou quer fazer um pequeno? Eu quero fazer o melhor que eu puder fazer. Eu quero fazer, eu gostaria que fosse feito um autêntico, né? Que valorisse. Onde é que está a desautenticidade de um presidente da república vir ao município? Ele pode vir como convidado. Como governador pode vir como convidado. Um presidente da república se deslocar de Brasília para vir para cachoeira como convidado? Você acha que existe isso onde? Ele não sei nem se vê como morador. Ele que vai dizer. O presidente da república é a autoridade maior do país. Se eu posso ter a maior autoridade do país em uma festa que é mais importante de todas do calendário da nossa história, eu vou ter quem? Como morador? Sim, por que não? Por que não? Melhor ainda, vamos estar prestigiando essa autoridade ou ex-autoridade com a presença deles aqui. E vamos atrair a atenção nacional, entendeu? Porque vai ser um momento político, né? De envergadura nacional com a presença de qualquer dos dois aqui. É isso que nós estamos olhando. É isso que eu estou olhando. Agora, você tem algum outro nome que possa ter essa mesma força de atração da mídia nacional, de todo o contexto? Você indica. Eu estou indicando, eu acho que esses dois cumprem esse papel de ser uma data importante com a presença de autoridades ou ex-autoridades importantes do município. Aí eu vou pensar pequeno, né? Não necessariamente como... Você está querendo um... Não, eu gostaria que vivesse presente. Seria honroso, seria honroso eles estarem aqui, né? Como personagens e tal. Mas nessa questão de vaga como operador. Agora, vamos assim, seguindo a... Não tem, não tem. Uma autoridade, uma personalidade dessa, não tem uma... O governador vem e ele não precisa vir como orador. Porque o governador tem uma lei, Ivan. Você está esquecido, é? Sim, mas já veio o governador antes da lei e ele nunca precisou ser orador. Não, não, não precisa. Não precisa. Bom, acho que é muito mais difícil um presidente ou ex-presidente vir no 25. A partir do momento que ele é um orador, é um convidado com destaque. Você pode questionar, mas ele não é cidadão cachoeirano. E eu estou te explicando. Nós podemos otorgar o título desde quando haja um consenso. A Câmara pode otorgar o título. Quem compete em otorgar esse título, não é a Câmara? Se a Câmara já decidiu que ele vai ser o orador ou, concomitantemente, decide que ele receba o título, qual é o impedimento? Ah, porque ele não é um cachoeirano de raiz. Meu filho, cachoeirano nunca teve presidente da república no imperador. Ou teve, ou não soube. Qual foi o último, qual foi o presidente da república cachoeirano? Então nunca vai ter, né? Agora, se eu não faço engenharias para poder trazer o presidente da república para cá, como é que eu amanhã ou depois posso pedir a ele alguma coisa em torno de cachoeira? Então, no mapa da cabeça do presidente, na de Lula eu sei que está, no mapa da cabeça do presidente Jair Bolsonaro... Dilma também está. Está, já... Não, não teve aqui, teve? Dilma teve aqui. Teve, teve. Então, na cabeça desse povo, cachoeira tem que aparecer, né? Que seja como pontinho, porque a gente tem demandas aqui que não tem condições do município arcar. E nós somos um patrimônio nacional. Espera aí, aí eu vou tomar distância? Faz sentido isso aí, não? Agora é sobre a questão logística, né? Vocês estão pensando em como é? Porque a gente sabe que há um confronto, há uma disputa de forças nos últimos anos em relação à Câmara e à Prefeitura em relação a bancar esse evento. Existe uma lei na Câmara que é a Prefeitura que é responsável por custear a parte que fica externa. Já a Câmara de Vereadores, ou seja, a Prefeitura alega que a Câmara tem essa responsabilidade. Sobre isso também já foi conversado, essa situação? Não, não. Veja que nós assumimos nessa semana passada, hoje foi a primeira reunião, né? Mas eu acho que isso aí é uma questão de bom senso, né? Eu acho que, primeiro, que a Prefeitura não vai ter interesse de ficar de fora de uma programação dessa, com a envergadura que ela tem, né? Lembre-se que é uma festa que move, mexe com os brilhos, né? Com toda a nossa comunidade. Eu acho que nem ela, nem o presidente da Câmara tem interesse em criar uma linha de tensão para enfraquecer a festa, tá entendendo? Até porque quem fizer isso vai ser muito desgastado, apesar de desgastar a festa. Não é uma festa comum, é uma festa de dois centenários. Quantas cidades do Brasil podem fazer, comemorar bicentenários, entendeu? Pouquíssimas. Vamos e convenhamos. Então, eu acho que é uma questão de bom senso. Eu não sei o que é que... Eu tenho certeza... Por exemplo, a presença de Josmar, como, inclusive, um membro do governo no parlamento, né? Aqui, na própria comissão, é uma demonstração da gente de que a gente quer essa interlocução. Se a gente quisesse distanciamento, não seria assim. Não teria sentido. A própria Angélica também tem feito vários discursos sempre em favor da prefeita. Hoje mesmo você viu, você estava aí, você viu. Então, peraí, onde é que está a linha de confronto? Agora, cada qual no seu cada qual, cada qual no seu território. O que é o território da Câmara, na minha opinião? É o território da solenidade de... Qual é o território da igreja? É o território do TEDEL. Dá para o presidente da Câmara e a prefeita aí, para querer agora fazer o TEDEL? Tem sentido, né? Então, cada qual no seu cada qual. Cada um faz. A festa cívica na rua, o desfile, ou a corrida da fogueira, ou a levada do pau da bandeira. E tudo isso compreende os festejos do 25, né? E a 1º de junho, né? Lá começa com o pau da bandeira, depois até a chegada do 2 de julho em São Félix, né? A levada do caboclo, aquele procedimento todo. São procedimentos que precisam de um diálogo em cada um. Então, por exemplo, quem é melhor, quem mais tem know-how, quem mais tem experiência no desfile? É o presidente da Câmara, hoje os vereadores? Claro que não. Quem está muito mais estruturado para isso aí é a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Bom, a Secretaria de Educação e a Cultura vão participar desse processo, claro. Quem está mais expertise com relação à corrida da fogueira? Óbvio que a Secretaria de Esporte. A gente vai se entender nesse sentido. Agora, quem é que tem a expertise e a competência de decidir quem é o orador? De dizer qual é o horário da sessão? De estabelecer, de apresentar o convite? Claro que a Câmara, cada qual no seu cada qual. E assim nós crescemos conjuntamente. Cada um fazendo a sua parte, tendo consciência da sua parte nesse evento. Mas a Câmara tem essa primazia. Mas ela hoje não pode, concretamente, ter despesas, entendeu? Por exemplo, que não sejam de natureza interna. Então, como é que a Câmara... Eu acho até um absurdo, mas foi assim que o Tribunal de Contas do município orientou. Então, o Tribunal de Contas jamais vai admitir que a Câmara pegue o dinheiro para premiar um corredor da corrida da fogueira. Não quer nem saber que aquilo é uma tradição, entendeu? Que vem assim e tal. Não. Vocês, vereadores, vocês têm a obrigação de legislar, não é a obrigação de fazer corrida. Corrida não é competência de vocês. Isso parece óbvio. Mas aí existe uma questão cultural que o Tribunal não considerou e que nenhum presidente vai querer desobedecer o Tribunal. Nem a prefeita não vai querer desobedecer o Tribunal. Mas aí você precisa ter o quê? Tolerância. Você tem que ter tolerância. Vamos lutar pela coisa maior. O que é a coisa maior? É o 25 de junho. Que nós vamos passar, você vai passar, eu vou passar. Toda essa geração que está vivendo hoje vai passar e ele vai continuar. Então, nós temos que, vamos dizer assim, carregar esse santo, esse andor, entendeu? Dar a contribuição, dar o ombro um pouquinho para todo mundo continuar. Assim como eu recebi dos antepassados, eu também quero passar para as gerações futuras. Tá aí, amigos ouvintes, telespectadores, né? Conversamos aqui com o presidente da comissão, instaurada aqui pela Câmara de Vereadores de Cachoeira, para a organização do 25 de junho, onde marca aí os 200 anos da independência. Doutor Zé Luiz, muito obrigado pelas palavras da TV e Rádio Abelha Peditinga e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero dizer a todos e a todas, né? Que a nossa preocupação maior, quanto membro da comissão, enquanto vereador e enquanto cachoeirano, é fazer uma festa que seja marcante para todos nós. Como foi marcante para mim o SESC Centenário da Independência aqui em Cachoeira. Eu era uma criança de 13 anos, 12 anos de idade e nunca me esqueci. Bom, tive a oportunidade de chegar aos 60 anos e poder, de certa forma ainda posso, né? Participar da organização do bicentenário. Não vou fazer feio, vou fazer o melhor que eu posso, de forma participativa, transparente. Espero contar com a colaboração de todos, indistintamente. Todos vão ser convidados, espero que todos tenham compreensão dessa importância e principalmente vocês da imprensa, entendendo? Para que a gente possa fazer uma festa marcante, que merece, né? É a nossa festa da independência. Está aí, amigos ouvintes da TV e Rádio Web, esse nosso querido Azé Luiz, né? Falando aqui com a gente na nossa TV e Rádio Web, fechando aqui essa participação, essa entrevista aqui direto da Câmara Municipal de Cachoeira, falando com o oferecimento da pousada do Convento do Carmo. São mais de 30 anos, sinônimo de tradição. Ivanildo Paulo para o programa Olha a Petitinga. Eu vou falar com a gente na minha casa.